Vê se me solta, Deus não me deu asso mas posso voar Vê se me solta, todos nessa terra só quer me pisar Copos e mais copos nesse chão, cabeça só servem de degrau O Barão Nacional representando esse peitoral, eu acredito Boa, é o ganjão 4 e 20 Bora te armar? E aí? Flyers! E aí? Mano, mano, te dão salve Bendito seja o átomo que formou a molécula que formou a organela Que formou a célula, que formou o tecido, que formou o útero Que guardou o Bob-13 por 9 meses e que me abatragou o dedo Eita porra! Caralhozão, prenda esse bagulho, mano Eu vou retwitar, eu vou retwitar Galera, todo mundo vai lá e retwita isso daí, mano Obrigado, meu amor, obrigado Eu só tô vendo a gente me xingar por um bendito e me faz uma mensagem dessa, cara Porra, velho, que frisão, de verdade Bendita É a Marcinha ali, mano, a Marcinha, velho Toda semana a bichinha tá aqui, cachorro, sempre fortalecendo Um grande momento PDA 209 Dois MCs que estão disputando a vaga Pra ir pro Nacional 2020 Eu vejo muita gente criticando, tá? Principalmente atacando as organizações de batalha, tá ligado? Por um trabalho que tá sendo feito E, mano, muita gente criticando a família de rua Por conta do Nacional ser online, ser a distância e ter a forma que eles escolheram Só que, mano, você tem que entender, mano Que é importante ter o Nacional de um jeito ou de outro E, mano, pra nós é maior satisfação, tá ligado, mano? Poder tá fazendo parte do bagulho dessa corrente de divulgação, mano Porque nós temos que divulgar o bagulho sim É um dos eventos mais importantes, tá ligado, mano? Que existem de freestyling mundial Então, mano, a parada é reconhecimento, mano E teve MC que desmereceu, tá ligado? Teve MC que não quis Mano, aconteceu um monte de coisa, tá ligado, mano? Mas, tipo, cada um é cada um Eu só peço respeito, mano, pelas organizações de batalha, tá ligado, mano? Os produtores culturais Porque a maioria da galera, mano, enxerga só o produto final, tá ligado, mano? Que é os dois MCs de frente e o apresentador ali, mano Mas tem uma porrada de gente que trabalha todos os dias, tá ligado? Pra corrente continuar girando, tá ligado? E a galera nem faz ideia da parada, mano Então, mano, o máximo respeito é quem compreende Quem fortalece sempre, mano E vamos que vamos Calão versus Tubarão Bora, bora! Boa sorte, molecada Chegou o grande momento Calão versus Tubarão O Tubarão começa Chega com nós, chega com nós Aham! É só o Z de uma pesado da tribo que incendeia e isso é batalha Não tem! Não tem! Não tem! É só o Z de uma pesado da tribo que incendeia e isso é batalha Não tem! Não tem! Não tem! Aí! Calão contra o Tubarão Veio de camisa 12, mas não é o Marcelo Falcão Eu não entendi qual que foi dessa situação Só que as águias são de ouro e eu sou gavião É, gavião, demorou, parceiro, não se envolve Vim de camisa 12 mandando no pavilhão 9 Mostrando que não precisa de arquibancada Nós joga melhor jogo até com a prata e a paz fechada Pavilhão 9, então para de ser otário Rimo pro bando de loucos sendo um lobo solitário Cê tá ligado? Olha só que essa batida Só se tempo um salgadinho pra levantar sua torcida É o lobo solitário, demorou, essa é a ideia Coitado, não vai saber o que é sentir amor da alcateia Eu vou seguindo agora, olha só aqui então Mostrando pra você que também tem percepção Se eu fosse o lobo, talvez eu tava na alcateia E cê falou de sentir o amor da plateia Eu sinto uma coisa, calão contra o tubarão Cê tá mais pro lobo guará, depois essa entra em extinção Por isso que eu mostro o seu talento é minúsculo E você que tá pro lobinho do crepúsculo Cê tá ligado? Olha só, hein, parceiro Vou seguindo agora que o moleque é cangueiro É, eu tô mais pro lobinho do crepúsculo Seu texto é muito grande, mas o textinho é minúsculo Do que que adianta é eu contra você É crepúsculo, te mato e cê não tem amanhecer Ah, o textinho é minúsculo, o parceiro abafa Os melhores conteúdos tá nas menores garrafas Vou seguindo agora, olha só aqui então Mantendo pra você, nesse primeiro foi caixão Heeeeeeeeiiiilsta dannadoooooooo Essa é a grande final da BDA 209 Participe da votação e vai lá, corre no Twitter Faz a hashtag, mano Por que bando desse nous e leu, madrão E aí? Cadê, mano? 1 a 0, Cauã, segunda plateia de casa Jurados, 3, 2, 1 1 a 0, Cauã, certo Quem terminou foi Cauã, Cauã começa a baque Embaia grande final Eu quero ver, eu quero ver Sank Aê, parceiro, eu vou chegando, bem sincero Isso são dois talentos, mano, não compare Falei da garrafa, lembrei do Jack Sparrow E tubarão, pra nós no mar é só sparring Ah, quer falar até de garrafa? Abra a garrafa, obra a garrafa Até porque eu sabia que a verdade Eu trago a liberdade para o Braga Rafa Cê tá ligado? Qualquer diferença Você sabe que eu sou da favela Faço meu free, cê é tipo saci E sua rima deve estar dentro dela Cê não se sapa, abre a garrafa Tá ligado, mano? A brincha é macabra Tá ligado? Eu ganho uma batalha É mágica, abra cadabra Cê tá ligado, mano? Fazendo assim Mostrando que é o fim Tá ligado pra quem tava velhão Até que o pai tá rimando fininho Ele falou que ele é o abracadabra Sabe por que eu falo? Toma um pau O tubarão, velho, é abracalabra Sabe por que garrafa é o Nadal Cê tá ligado que contra mim toma Olha como que você é fracassado É a garrafa, contra mim não passa É o mescal, mas não é quadrado Tá ligado, mano? Você falou que você é tipo Nadal Então o pai é tipo Federer Quando a rima do pai é federal Tá ligado, irmão? Já mostrando aqui Hoje aqui é o seu funeral Isso aqui não é nunca o certo Mas abra as marchas pro seu marechal Abra as marchas pro seu marechal Só que eu te falo que você toma um pau Ele é o Cauã, é o federal Aqui é o tubarão que vai estar nacional Cê tá ligado? Eu sento te falar Isso é rima, tem iniciativa Só que eu sou brasileiro Você é CBF, deve fechar com a lápia de nativa Tá ligado, irmão, parceiro? Vai até a capela que a gente propaga Tubarão que tá no nacional Eu só tô fazendo por merecer minha vaga Tá ligado, mano? Eu sempre pagando enganosa Só por rima cabulosa Cê achou que o dia tava clarinho O Cauã já chegou a nuvem nebulosa Você falou que você tá pela sua vaga Eu vou ter que lembrar do resultado Que já era pra eu estar no nacional E você lembra bem que você tirou roubado? Eu lembro bem aqui do fato Só que esse é o ano da vingança Uma tirou roubado, outra me arrastou na aldeia Esse ano vai ser o da vingança Ai, 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 ai É disso que o Brasil gosta Vamos lá, vamos lá Tutubas Eita porra, caiu o mundo Aê, 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 galera Tá valendo? Tá valendo Tubarão, segunda plateia de casa no segundo Jurados, três, dois, um É o terceiro round Calma, começa o terceiro round, certo? O jurado votou em cada MC Plateia no Tubarão Cheguei! Gol! Gol! Assim, ó Tá geral rendindo Tá geral rendindo Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tá geral rendindo Tá geral rendindo Bota a mão pro alto Porque o bicho é de bandido Tirei você do nacional no alcance Guardando o mago há dois anos Cuidado, isso dá câncer Vou seguindo, olha só agora então Mostrando pra você que tá parecendo um bebê chorão Parece um bebê chorão Não é pra pagar simpatia Perder roubado tá câncer Pra você, psicopatia E só se for Eu nem vou fazer de ataque pessoal Mas é só amostra grátis Esqueça e cê vai tomar um pau Gaguejou minha resposta A diferença da história Você é bem de vingança Que eu sou bem de vitória Cê tá ligado? Olha só como eu faço na rima Respondendo eu atacando Eu vou mantendo o mesmo clima Vitória ou vingança? Então por favor pense Você é o verde verde Só que é o de palmeirense Então cê tá entendendo? Que aqui cê pode crer Se minha letra tiver o V É com M Querê? M o que irmão? Falou o alfabeto inteiro E mesmo assim rimou errado Se fosse esse cara O candidato pro nacional Mais um ano consecutivo Que SP vai tá ferrado Eu vou seguindo agora Olha só SP vai tá ferrado Te respeito Você é da antiga Mas hoje é nacional Pra sua época Ninguém liga Você falou Que eu falei do alfabeto inteiro Te matem brincando Alfabeto carreiro Pra minha época Ninguém liga Tudo bem Mas isso aí Ninguém mais tem Cê tá ligado mano Olha só Olha só vida Que ganhou essa porra? Calma Emicida Tudo bem Vamos Vamos Ei Ah Quem ganhou Tudo bem Pode ser em 2016 Aprenda na sua vida Tudo so é a primeira vez Você tava na antiga Mou cara de Mongóu Qual o jurado do estadual Que fica brenhad pra cima As ele vem do sol? Pausou Fechou Aeeeeee Ai 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 Família votação. Meu Deus do céu. E agora? E agora? 3, 2, 1, na telinha, valeu! Quase, hein? Vamos lá, vamos lá. Galera de casa foi com o Cauã, certo? Segundo a votação online. Jurados! 3, 2, 1, Cauã, campeão da BBA 209! Olha ao meu redor, mero sonho só pra ser extremante. Me enxergo maior, mas se eu não fizer, não sinto a paz. Litros de suor, sangue e choro me fazem eficaz. Brilhando igual sol, que se foda, eu prefiro rápido.